As pessoas acham que a gente é irmã, você sabe disso? Ah, conta a história, conta. Uma vez eu tava em Congonhas, andando, e de repente eu senti que uma moça tava atrás de mim, me seguindo. Aí eu dei uma apertada no passo pra ver se era mesmo, e ela apertou também. Ih, rapaz! Aí eu apertei, mas ela sai correndo e ela veio. De repente ela virou e falou assim, aí eu vi que meu carro tava chegando, ela fez cissa, cissa. Aí eu virei pra trás e falei assim, eu não sou cissa. Aí ela pegou e ficou chateada, e ela fez assim, tá bom, eu sei que você é, mas tudo bem. Eu falei assim, eu não sou, amor, eu sou Heloísa Pericê. Ela fez assim, eu já disse assim, o seguinte, acaba com a vida dela se eu quiser. Ou então também... Mas eu vou te falar uma outra coisa, eu já dei uma autógrafa Heloísa Pericê. Eu acredito. Acho que a pessoa veio tão, tão certa que eu era Lolo Pericê. Oi, Lolo, eu te adoro. Como é que eu ia dizer que eu não era, gente? É. Eu falei um beijo, querida, te amo, você é maravilhosa, Lolo Pericê, mandei. As pessoas falam, adorava você no video show. Eu juro, é que bom. Beleza.